De 58 anos, em boa esperança no sul de Minas, a vítima foi baleada no meio da rua. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado. A arma usada no crime ainda não foi localizada. Ele optou por dar as suas declarações, dar a sua versão acerca do fato, motivando ali o que seria uma suposta cobrança de uma dívida, em que ele teria agido em legítima defesa, desde que a arma pertencia, segundo ele, à própria vítima. Abraão Flávio de Abreu era natural de boa esperança e trabalhava como empresário. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de nove da noite de sábado, no bairro Belo Horizonte. Os militares foram acionados por um vizinho que ouviu a movimentação e encontrou Abraão, de 58 anos, caído. Os militares informaram que a vítima tinha pelo menos cinco perfurações no peito e na cabeça. O carro do empresário, que estava com um projétil alojado na lataria, foi apreendido, assim como um celular. E aí